Boa noite, bom dia e boa tarde pessoal, bem vindo a mais um FRAME NEWS, é isso aí gente, notícias fresquinhas do mundo dos games, não só do Warframe, e também temos outros jogos aí gente, não esquece de deixar o likezinho no vídeo, todo mundo bem vindo, gente, o que temos de bom hoje? Bom, aproveitando gente, temos algumas menções aqui, fiquei muito esperto o seguinte, primeira coisa, você vai ter aqui um alerta, fica muito esperto com isso gente, não esqueça desse alerta aqui ó, tá vendo aqui ó, aqui em cima, alertinha, tá vendo? Olha só, você vai ter durante 3 dias, tá vendo ó, temos aqui um glifo e vai vir umas bugigangas aí rapaz ó, tem 5 dias, mas não se preocupe, amanhã tem outras coisas também, temos hoje, amanhã e depois de amanhã, falou? E também gente, o que mais importante aqui no nosso mundo, o nosso Warframe é o seguinte, o NESA, né, o NESA está indo embora, aqui ó, vamos aqui ó, o NESA está indo embora, tá? Que dia que ele vai embora, vamos ver aqui ó, cadê o nosso NESA está indo embora gente, dia, 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 olha lá, até dia 23, tá? Tá? Infelizmente o NESA Prime está indo embora, e eu vou dar uma dica aqui, aonde farmar essas relíquias, que também é muito importante, tá? É o seguinte, você vai ter que vir aqui ó, se você tiver alguma dúvida sobre relíquias, você pergunta, Dan, aonde que tem essa relíquia? Opa, não é aqui não, você vai ter que vir aqui no codex, tá? Opa, estamos aqui, gente, aquela asa aqui veio, veio zoada, né? Mas tudo bem, bom, o que você tem que fazer aqui ó, vem aqui o universo, presta atenção, presta atenção, pode gravar aqui, aqui ó, relíquias arcanos, beleza? Beleza? Escreve aqui ó, NESA, beleza? Olha lá, temos uma LIT N6, certo? Esses locais aqui, mostram onde farmar, tá vendo? Temos na terra, esse aqui é o mapinha, também, Éris, Akkad, tá vendo? O que eu prefiro fazer gente, presta atenção, olha só, grave bem esse nome aqui ó, Void, Anne, sobrevivência, certo? Presta atenção, Void, Anne, sobrevivência, beleza? Se você vir aqui na Meso também, olha só aquele lecão também, Meso, olha lá, Void, Anne, presta atenção, aqui, vamos aqui na outra, né, o D2, Vamos lá, se também tem Void, Void, Anne, tá bom? E temos aqui, a outra N13, aonde também cai, Void, Anne, beleza? Vamos ver um outro local também, que eu acho interessante, que fazer, Santuário, olha lá, Santuário, 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 Caiu, Massacre Santuário, beleza? E isso aqui, vem no Santuário também? Vamos lá ver, Santuário, Massacre Santuário, aí, outros, vamos ver outros, se tem Santuário também? Vamos ver se tem outro Santuário, cadê? Santuário também, tá vendo? Então é o seguinte, E pra finalizar, com certeza vai ter também, Santuário, então é o seguinte, voltando aqui, o melhor local, faz Santuários, show? Você ainda farma a Cora, se for Santuário normal, ou Aslatron Vandal e Bratron Vandal, que custa muita platina, show? Então sim, aproveita, rapaz, farma muita coisa aqui, tá? E o outro local também é a Sobrevivência, que eu gosto, eu gosto muito, o que é aqui, ó, você vai vir fazer aqui, gente, ó, Sobrevivência, beleza? Estamos aqui, ó, você vê aqui em Anne, se você não tiver acesso, tá? Tá no Void, Anne, vendo? Sobrevivência, ou, aqui, ó, desse símbolo aqui, tá? Massacre Santuário, aqui é a Cora, e aqui é que tá droppando o... Ela já vem em Relíquia Radiante, e também Aslatron Vandal e Bratron Vandal, beleza, gente? Não esquece de deixar o like no vídeo, gente, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, cadê o nosso Baby Frame? Sacode o pessoal, aí que o pessoal, né, o pessoal tem que deixar o like no vídeo, né, Baby Frame? Deixa o like, deixa o like no vídeo, que eu gosto muito, gente, deixa o like no vídeo, aperta o sininho, tá? E é o seguinte, vou dar um recadinho aqui pro pessoal que tenta dar dislike, mas sabe como que é, né? Quando a minha noite ele muda de ideia, não sei porquê, eu não tenho a menor ideia porque ele muda de ideia. Sabe como que é as coisas, né? Aquela mogelada, depois da minha noite, mas com o seu pé. Grande garoto, gente, ó, e também tem aqui, ó, aí eu gasto a platina, não acho interessante, tá vendo? Tem muito aqui, ó, lá, tem uns conjuntos aqui, ó, tá vendo? 480 platina, 185, aqui ganha o quê? Decoração, cavate, boliferidade, mil de endo, 100 mil de crédito. Isso aqui, ó, eu acho muito superfluo, tá? Assim, você vai gastar platina de bobeira, eu prefiro gastar platina fazendo... Agora, quer comprar uma coisa bonita? Compre uma skin, tá vendo? Compre alguma coisinha interessante, vai vir com Itavia. O Itavia Prime está pra chegar, gente, fica esperto que a Prime está pra chegar, tá? Não gastei com essa bobeira aqui, não. É, platina demais, não vale a pena. Quer gastar? Guarda suas platininhas aí, pra você estar gastando com alguma coisa decente, que é o Itavia Prime, beleza, gente? Então, lembrando, faz o seu negocinho aqui, ó, tá? O seu alertinha, tem 5 horas hoje, amanhã, tem mais um outro, depois também. E aproveita pra farmáquia que tá aqui, ó, tá aqui, a notícia quentinha, fresquinha do mundo dos games, e hoje aqui, tamo aqui, ó lá, ó lá. Dia 23 de fevereiro, né, hoje é dia 17, e adeus, a Neza Prime. Ela vai voltar um dia, mas quando? A gente não sabe dizer, falou, gente? Então, obrigadão aí. Deixa eu dar um obrigado também pro pessoal que anda participando aqui, ajudando o site, ó lá. Falou, gente, obrigado pelo superchat, lembrando, temos live de segunda, sexta-feira, agora, gente, live segunda, quarta e sexta, exclusivo de Warframe, terça e quinta, é outros jogos aí, tamo com o Valheim, de terça e quinta. Falou, gente, um abração pra todo mundo aí, deixa o like no vídeo aí, e até mais, valeu, pessoal, fui, deixa o like, não custa nada, é de graça, falou? Boa noite pra todo mundo aí, e mais bem-vindo ao nosso último, último não, né, o nosso último notícia dos Frame News, valeu, pessoal, até mais, boa noite e tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, deixa o like, malherito, deixa o like aí, falou?